A música, a dança e alguns momentos de emoção marcaram nesta quinta-feira a abertura da 19ª edição do campo de feira dos estudantes universitários Canfeu 2023, onde a cultura nacional esteve em destaque. Acabamos de ter uma mensagem encorajadora, uma mensagem que orienta os estudantes a se envolverem mais no mundo da investigação científica, porque é o conhecimento que faz acontecer o país e, portanto, estamos com o sentimento de dever cumprido nesta primeira parte do nosso programa. 21 anos depois, a província do Ambo volta a acolher o Canfeu, organizado pela Jotempelá, o evento que decorre sob o lema Juventude Universitária, Amar a Pátria e Fazer Angola Crescer, reúne no mesmo espaço mais de mil estudantes universitários de todo o país e jovens de diferentes associações juvenis. E uma vez que o próprio lema em si é chamativo, chama-nos a responsabilidade de termos consideração naquilo que são os valores da pátria para conseguirmos fazer com que o nosso país consiga crescer. A terra do Bago Vermelho trouxe consigo o café, a ginguba, o dondo longo, a cola, o chá que cai, as peças artesanais também não faltaram, a nossa lunguila, o maruvo e também a capuca, que todos gostam a nível da província do Ije e a nível do país. A edição número 19 do Canfeu foi aberta pelo secretário-geral do MPLA numa cerimónia que decorreu no pavilhão Osvaldo Serra Vandunem. Paulo Pombolo apelou aos jovens a apostarem na formação para que o país tenha mais quadros com competência que tanto precisa para fazer face aos desafios atuais, tendo destacado todos aqueles que contribuíram para a materialização e consolidação do Canfeu, com destaque para Luther Rescova, que durante muito tempo liderou a JMPLA e morreu em 2020. Uma nota de reconhecimento é dirigida aos primeiros secretários nacionais da JMPLA, que acreditaram na importância desta iniciativa e decidiram continuar com a sua realização anual. Refiro-me ao malogrado, camarada, Luther Rescova, Luther Rescova, quem colocou no papel os objetivos desta iniciativa que denominamos hoje Canfeu. Ao camarada, primeiro secretário nacional da nossa juventude, Cristiano dos Santos, também acreditou nesta iniciativa e nunca se cansou, mesmo com as dificuldades, sempre batalhou com a sua direção para que o Canfeu estivesse aí anualmente. Por sua vez, o primeiro secretário nacional da JMPLA, Crispiniano dos Santos, disse que a organização que dirige vai continuar a apoiar os ideais do seu líder máximo, que muito tem feito pela juventude. De realidade, dos cerca de mil jovens aqui presentes, 491 são bolseiros do Estado através do Ministério do Ensino Superior, o que demonstra uma clara aposta séria do Executivo Angolano, seriamente dirigido pelo camarada presidente João Lourenço, pelos sinais claros que se verifica do Executivo em relação à formação de quadros observável, com aprovação de mais universidades e atribuição de mais bolsas de estudos, e estabelece em alto e bom som, aqui e agora, o seu total e incondicional apoio ao camarada presidente João Lourenço. E a secretária-geral da Organização da Mulher Angolana, Joana Tomás, também prestigia o evento e destacou a garra do jovem angolano. O Canfeu já nos acostumou aqui a sair em boas ideias, muitas delas aproveitadas pelo Ministério da Juventude e de Esporte e também por outros ministérios que têm políticas viradas à juventude. A realização do Canfeu, uma brilhante iniciativa da JMPLA, que reúne jovens do ensino superior, jovens das áreas do conhecimento. O primeiro dia do Canfeu também ficou marcado, com a realização de três conferências, isto no período da tarde, nomeadamente, o estado de desenvolvimento sociopolítico e económico da província do Ambo, os desafios do ensino superior em Angola e o impacto do PIM na vida das populações. O Canfeu começou no dia 5 de outubro e vai decorrer até ao dia 8. TV Belas, um parceiro emergente do Descorto Angolano e não só. Você pode ser o próximo. Conheça os nossos serviços. TV Belas, há 10 anos a crescer com Angola.